Vivemos em um país em que muitas vezes os valores se invertem e nessa espécie de guerra urbana e social contra a violência diária, contra a marginalidade que cresce assustadoramente, contra a criminalidade que aumenta gradativamente a todo tempo e em todo lugar, comprova-se que o Estado protetor mostra-se ineficiente para debelar esse problema e, por isso, teima em produzir programas que não atingem os seus reais objetivos, como é o caso do projeto desarmamento, estudado e executado pelo governo federal desde 2003, contra a vontade popular, diga-se de passagem. Os homicídios no Brasil de hoje são praticados, na maioria das vezes, com o uso de armas de fogo. Vai distante o tempo do uso das peixeiras para ferir ou matar o desafeto, às vezes por briga ocasional e casos passionais. A peixeira, de 21 polegadas, já não integra a crônica policial, agora é o revólver 38 duplo. A pistola 45, de uso privativo das forças policiais, é a escopeta e até a metralhadora, pasmem. Onde os bandidos conseguem tais acenais, eis a questão. E do maior ao menor, ao menor mesmo de idade, todos estão de posse e fazem uso de armas de fogo. Onde as obtêm, ninguém sabe. Há uma rede de distribuição, sem dúvida. Eles sabem onde os revólveres dormem, a quem pertencem e quanto custa a compra ou aluguel. Os cidadãos pacatos e ordeiros não sabem onde adquirir uma bala, quanto mais um revólver ou uma escopeta. E se forem flagrados na posse de uma arma de fogo, serão processados, serão presos e processados e terão de apegar-se com o Deus e o diabo para não descerem para a cadeia. O governo soube, num passe de mágica, desarmar o cidadão e a sua família e deixar bem armado o bandido. Este, ao agir, já parte do pressuposto de não encontrar qualquer reação pelo lado da vítima, pois esta estará desarmada, portanto, à mercê da ação criminosa do delinquente. E se o ladrão, antigamente, limitava-se em roubar a vítima, mas sem tirar-lhe a vida, pois tinha plena consciência do gravame penal, agora qualquer bandido pede chinelo, lança mão dos bens e rouba a vida da pessoa, pois nada lhe importa a gravidade do crime, mas a certeza da impunidade, principalmente se for considerado menor de idade. E aí